Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Concedei, ó Deus, que vejamos frutificar em toda a nossa vida as graças do mistério pascal, que instruístes na vossa misericórdia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens só para ser desvistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmolas, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e ruas para serem elogiados pelos homens. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não sabe o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, que o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da Salvação A palavra de Jesus nos forma e nos exercita Por isso, Jesus nos ensina o modo correto de como exercitar a justiça, não fazendo das nossas boas ações trampolim para a nossa promoção humana. Assim sendo, ele nos exorta a que vivamos as ações espirituais da esmola, da oração e do jejum com descrição, sem nos colocarmos em evidência. Com efeito, o modo como nós a praticarmos será mais importante do que a própria ação. O jejum, a oração e a esmola são exercícios que edificam a nós próprios mais do que aos outros porque são atos concretos, que devem ser regidos pelo nosso coração e não pelo nosso exterior. Neste evangelho, Jesus se refere aos hipócritas, como aquelas pessoas que dão esmola, oram e jejuam somente para serem elogiados, vistos e admirados pelos homens e sentirem-se, eles mesmos, satisfeitos e afagados no seu ego. Por isso, ele nos adverte Ficai atentos para não praticardes a vossa justiça na frente dos homens, só para serem vistos. O fato de sermos vistos, admirados, elogiados, afagados, constitui-se uma necessidade da nossa carne fraca. Por isso, se não estivermos atentos, ficaremos esperando elogios, aplausos e nos entristeceremos quando não formos aclamados por causa das nossas boas ações. Porém, quando nos deixamos recompensar somente por Deus, que está escondido no profundo do nosso ser, então as nossas obras, mesmo que não sejam vistas pelos homens, têm um perfume agradável a ele e receberemos a sua recompensa. Fazer para aparecer é não fazer por amor. Deus vê o coração e receberemos a recompensa, se agirmos por amor a ele. Do contrário, se fizermos com o intuito de ser visto pelos homens, teremos a recompensa dos homens, criaturas limitadas e que julgam pelas aparências. Tudo o que fizermos de coração terá sua recompensa. E não cabe a nós propagar e alardear, porque assim fazendo, a recompensa nós a recebemos das outras pessoas e não de Deus. Oremos Ó Jesus, nosso Mestre, explicas por que nos convém praticar as boas obras de modo discreto, sem chamar a atenção do público. Ensina-nos, Senhor, a proceder com humildade, para agradar ao Pai Celeste, que conhece o nosso íntimo e pode nos recompensar, como lhe a prover. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ajudem-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus. Amém.